A gente fala sobre um assunto importantíssimo para a cidade de São Paulo, apenas um dos 32 lotes da listação de ônibus tem mais de um concorrente. A concorrência, aliás, é a maior do tipo no país, valor dos contratos somados, 71 bilhões de reais. E nós convidamos o secretário municipal dos transportes de São Paulo para conversar conosco, Edson Caran. Secretário, bom dia. Muito obrigado pela atenção e pela gentileza. Bom dia, Tiago. Bom dia, Vila. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. Ô secretário, essa questão da falta de concorrência, isso mostra o quê? Porque normalmente são as mesmas empresas que ganham todas essas concorrências, porque é um mercado muito limitado. De que maneira a prefeitura vai trabalhar isso? Bom, acho que a prefeitura começou a trabalhar essa questão quando da criação do edital, do novo modelo do edital. Um fato importante foi a ampliação dos 22 lotes atuais para 32 lotes, isso fazendo com que você aumentasse a capacidade de concorrência das empresas, diminuindo a quantidade de veículos por empresa, tentando com isso buscar no mercado aí fora empresas novas. Foram feitos várias visitas, várias consultas pelo Brasil agora, tentando atrair os empresários de fora da cidade de São Paulo para vir para o mercado. São Paulo é um pouco complexo com relação à questão de garagem, a questão de estruturar uma empresa nova. Para isso, o que a prefeitura fez? Ela decretou de utilidade pública essas áreas, para que se viessem concorrentes novos, eles tivessem condições de operar com essas minhas nas garagens desapropriadas, não desapropriadas, mas de utilidade pública para eles poderem operar. A prefeitura fez de tudo para abrir o quanto mais um leque de concorrente. Secretário, bom dia, Marco Antônio Vila, secretário. Eu queria justamente colocar para o senhor, apesar dos esforços da prefeitura, a concorrência tem um valor fabuloso, acho que é a maior do Brasil hoje, de 71 bilhões, nós temos um cartel de empresas de ônibus que domina São Paulo. E muitas vezes usam subterfúgios para esconder, mas é um cartel, um pequeno grupo de empresários das famílias Ruas Vaz e Abreu, que domina o transporte em São Paulo. E evidentemente, não há concorrência, a concorrência é pro forma, porque na verdade já está estabelecido quem é, porque não há nem inscritos. Eu sempre fico com medo de empresários da área de ônibus. Eu vejo em Brasília que matavam as pessoas, lá o Constantino que matou não sei quantos, donos da Gol e de empresas de ônibus, lá eu sei que o pessoal é meio mafioso. Estou sendo muito claro, as pessoas falam isso nos bastidores, mas eu gosto sempre de falar em público o que falam nos bastidores e tal. É jeito mafiosa mesmo. Não é nesse sentido, infelizmente, apesar das tentativas da prefeitura, um fracasso, tendo em vista que não há concorrência? Vila, eu penso da seguinte forma. O importante é você determinar novas regras para o sistema de transporte no município de São Paulo, independente de quem esteja operando ou não operando o sistema. Sim. O que essa licitação buscou? Ela buscou dar mais conforto ao usuário. Ela está buscando exatamente aquilo que a população mais necessita, que é o ar-condicionado dentro do seu ônibus. Todos os ônibus vão ter ar-condicionado, secretário? Todos os ônibus terão ar-condicionado. 100% da frota do município de São Paulo rodará com ar-condicionado. Até quando? Tem um prazo para isso? Até 2025. Isso porque a capacidade da nossa indústria ainda está limitada em atender as nossas necessidades. Nós estamos falando de aproximadamente 15 mil ônibus. O secretário, quando esse processo da licitação estará concluído? O que se sabe é que em talvez cerca de 90 dias a cidade vai conhecer os vencedores desse processo, mas e nessas áreas em que não teve interessado, como é que fica isso? Não. Nós estivemos interessados em todas as áreas. Não teve nenhuma área que não houve interesse. Teve uma única área onde houveram duas empresas interessadas. O restante, todas elas estão. Deixa eu... Quando que nós vamos conhecer? Nós vamos agora abrir a documentação, fazer análise da documentação. Quando se tiver tudo em ordem, vamos publicar para a abertura das propostas e aí sim São Paulo vai conhecer quem são os ganhadores. Qual o subsídio que a Prefeitura vai dar anual para as empresas? Qual é o valor? Acho que está sendo reduzido para 2,6 bi. 2 bilhões e 600 milhões de reais ano. Meu Deus, né? Ele foi reduzido. Não é muito dinheiro, secretário? Imagina isso em creche, escola, meu Deus, hein? É muita grana, hein? Mas veja bem, você não pode esquecer da questão da gratuidade aí, tá? Sim. Que é o que mais pesa dentro do sistema. Quanto pesa aproximadamente a gratuidade? Algo perto de 1 bilhão. É muita coisa. Denise. Secretária Denise Campos de Toledo, o senhor falou desse prazo de até 2025 com a questão do ar-condicionado. Agora eu queria saber para a população o que pode mudar efetivamente em prazo mais curto, que se tem um horizonte de percepção disso. Na semana passada eu falava com o prefeito e ele estava bastante animado exatamente com a possibilidade de melhoria da qualidade do serviço. Agora a gente vê que é um projeto de longo prazo, não é? E quais as alterações que podem ocorrer a partir daí? Bom, a primeira coisa que nós estamos fazendo é a questão de sobreposição de linha e acerto de corredores para ganhar tempo de viagem. Nós temos hoje muitas linhas sobrepostas sem necessidade que ocupam o tempo do cidadão. Tirando isso, eu consigo ganhar velocidade no corredor e menos tempo de percurso. Qual é a velocidade hoje média, secretário? Só para a gente ter uma ideia. Algo em torno de 17 km por hora. Então, mas e as outras mudanças, secretário? Além disso, eu estou colocando mais assento dentro dos ônibus com mais conforto. Então, eu estou diminuindo o número de ônibus e aumentando a capacidade de circulação das pessoas. Eu estou melhorando a questão de USB, Wi-Fi dentro do ônibus. Você tem uma viagem relativa a 20 minutos, 30 minutos? Você pode usar o seu celular sem gastar a sua capacidade 3G. Porque você tem a questão do ar-condicionado, tecnologia limpa, motor menos poluente. Então, nossa, nós procuramos fazer o melhor para a população de São Paulo e o melhor para a cidade de São Paulo. O secretário, só para a gente encerrar a nossa entrevista, é uma informação que surgiu agora cedo. Não há ainda tantos detalhes, mas o Tribunal de Contas do Estado está afirmando que a Prefeitura deve ficar com controle das marginais. Esse é um assunto antigo aqui em São Paulo. Também com a questão dos viadutos, muitas vezes não se sabe quem que é responsável, se é a Prefeitura, se é o Estado. No viaduto que cedeu na Marjada do Rio Pinheiros, essa discussão foi feita. O senhor tem já ciência dessa decisão do Tribunal de Contas? E o que diz especificamente por que a Prefeitura, como é que a Prefeitura iria gerir totalmente as marginais? Qual que é a divisão com o governo do Estado? Não, eu não tenho ciência desse assunto. Sim. Mas, com certeza, se esse assunto vier à pauta, o governador e o prefeito deverão sentar, junto com os secretários envolvidos na pasta, para ver de que forma que essa transição será feita. O importante é o seguinte, isso está sendo feito pensando em termos de manutenção, em termos de maior segurança e maior conforto para o município de São Paulo. Se o cidadão ganhar com isso, que seja bem-vindo. É, na verdade, o que o Tribunal decidiu, agora com outros detalhes, o DR, o Tribunal mandou o DR transferir as marginais, as pontes e viadutos para a Prefeitura de São Paulo. Para o DR não ter mais encargo com isso, é o que eu imagino. Mas ainda é uma notícia que chega agora, viu, secretário? Eu não acredito que seja dessa forma, porque ainda cada um tem a sua responsabilidade. O que o prefeito Bruno Covas está fazendo nessa situação, não quer saber de quem é o problema. O problema é do município de São Paulo. Ele assume o problema, pega o problema para ele, resolve e aí depois disso ele vai atrás de quem é o responsável para ele tentar buscar o ressarcimento do serviço executado. O importante é que, no momento que é detectado o problema, o prefeito entra em ação e entra em ação para resolver. Secretário Municipal dos Transportes da cidade de São Paulo, Edson Caram. Mais uma vez, secretário, obrigado pela atenção, pela gentileza e até a próxima. Obrigado a vocês. Me coloco à disposição para qualquer assunto mais que vocês tenham interesse.